Olá, meu irmão, minha irmã, aqui estamos nós novamente reunidos ao redor da Palavra de Deus como Igreja em Oração, esse subsídio que garante a você a certeza de que a Palavra de Deus colocada todos os dias na sua vida transforma, modifica o coração e nos dá serenidade para seguir os passos de Jesus. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, e o convite que a partir do livro do Deuteronômio, você também abra sua mão para o seu irmão. A Palavra de Deus de hoje, primeira leitura do livro de Jó, capítulo 1, de 6 a 22. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo responsorial 16. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, de 46 a 50. Aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. O que a Palavra de Deus traz para nós hoje? Vamos refletir. A primeira leitura nos mostra o comportamento de Jó, que é impressionante. Porque mostra-nos não uma atitude fatalista de Jó, mas um abandonar-se nas mãos de Deus em todas as circunstâncias de sua vida. Jó nos mostra que nada nós temos de perene neste mundo. Tudo passa. Tudo acaba. Para que ter a ilusão de que levamos algo material deste mundo? É a pergunta de Jó, no versículo 21, do capítulo 1. Mesmo perdendo tudo, Jó não consegue imaginar que o sofrimento é castigo de Deus. O diabo não acredita que a criatura humana possa ser fiel a Deus somente por amor. Para viver a atitude de Jó diante de qualquer provação e sofrimento, é necessário ter um coração desprendido, um coração despojado, desapegado. Uma simplicidade de coração capaz de não acusar nem se revoltar contra Deus nos momentos difíceis da vida. Assim, se desejamos também nós ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, precisamos tornarmo-nos pequenos, como o Evangelho nos convida. Pois só assim, só desta forma, deixaremos Deus agir em nós como Ele deseja. Evangelho de Lucas, capítulo 9, de 46 a 48. Deixarmos que Deus seja tudo em nós a partir de Jesus. Que Deus sabe o que é melhor para nós. Como o Senhor Jesus toma aquela criança para ensinar aos discípulos do valor, da humildade daquela criança pequena. E dizendo assim, aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. Aí está a grandeza do discipulado de Jesus, saber se tornar pequeno, pois é servindo, amando, que nós nos tornamos grandes diante de Deus. Amém. E que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus. Amém.